Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega essa criança que não gosta de dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega essa criança que não gosta de dormir Pega essa criança que não gosta de dormir Pega essa criança que não gosta de dormir Pega essa criança que não gosta de dormir